Eu trabalho como assistente de laboratório da indústria química. Nós acreditamos que nessa nova prefeitura e como o estado do Pernambuco tem crescido muito, gerado emprego, está na boa fase de geração de emprego, eu como trabalhador do ramo e como muitos trabalhadores também acreditamos que a geração de emprego cada vez mais aumente o nosso estado e com isso venha melhorar cada vez mais a qualidade de vida e a expectativa de vida do trabalhador no Nordeste. Leandro, tu acha que está precisando de alguma coisa a mais nessa área também de geração de emprego, qualificação profissional, alguma coisa assim? Eu acredito também que precisa de uma mão de obra especializada e daí tanto eu como muitos trabalhadores nós precisamos nos especializar mais e mais nas nossas áreas de emprego, nas nossas áreas específicas de trabalho. Eu acredito que sim. idag. Seja sala de hoje, comentário. Amém? 3